A realização de um sonho envolve muito planejamento. Quando se trata do casamento, então, é preciso muita paciência e sabedoria para fazer boas escolhas de fornecedores, do local, da data. Mas e quando o acontecimento que parou o mundo obriga a mudar esses planos matrimoniais? Desde o início da quarentena, muitos casais precisaram adiar o dia mais importante de suas vidas. E o caminho até o altar ficou um pouco mais longo. Afinal, foram meses de organização, economia e expectativas pela concretização de um objetivo tão importante. Mas outros noivinhos preferiram manter o dia escolhido, abrindo mão da cerimônia, festa e viagem e ficando com o sim e o início da vida a dois. Esses já estão desfrutando das bênçãos e das responsabilidades do casamento, tendo um suporte especial durante um tempo de isolamento, como relatam alguns casais da oitava. A gente casou no dia 29 de fevereiro, 28 de fevereiro, até mesmo por questão de agenda mesmo, da família, da Marcela e a minha. E aí estava preparando para a cerimônia religiosa, dia 28 de março. E a nossa lua de mel também foi cancelada. Foi a primeira a ser cancelada, porque a gente estava planejando ir para a Itália. E foi o primeiro país que deu o boom da pandemia. E a gente ficou assim, será que vai dar para ir? Será que não vai? O que vale é o papel, é o casamento, é a Marcela estar aqui, eu estar aqui. É Deus ter abençoado a nossa união, nossos familiares também, a igreja. Isso é que dura. Festa, viagem, espaço. E se Deus permitir, a gente vai fazer mais para frente. Se não der, ok. Não vamos... Mas vai dar. Vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. Em nome de Jesus. Vai dar, a gente não sabe. Nem tudo saiu como planejado lá no começo. Mas com a graça e permissão do Senhor, o sonho se realizou da melhor forma possível. A escolha de manter a data mesmo com tantas mudanças ou de adiar a festa não foi fácil. Mas o desejo de trocar as alianças e começar uma família superou as apreensões da quarentena e a possibilidade de um casamento mais tradicional. Um problema mundial a gente não pôde fazer, mas que isso não interferiu na nossa felicidade, isso não interferiu na presença do Senhor na nossa família e nos tornou mais fortes. Como casal, como ser humano e como cristãos também. A gente começou a valorizar coisas que muitas pessoas acham pequenas. E para a gente, a gente percebeu que não tinha necessidade de certas coisas e outras coisas tinham muita necessidade. E assim foi. Agora, realizados, eles começam uma nova vida. Dois sendo um. Vivendo um momento histórico em suas vidas. Os primeiros anos de casamento. Junto de um momento histórico da humanidade. Uma pandemia. Mas garantem, vale muito a pena. Muito obrigado por estar conosco, assistir esse vídeo. E eu quero lhe pedir duas coisas. Primeiro, dê o seu like. Gostei. Segundo, compartilhe esse vídeo. Peça seus amigos para se inscrever no canal da Oitava. Amém? É benção para você, para os seus amigos e para nós também. Um abraço, hein?